Música Boa tarde, começa agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista No Acre são uma hora e vinte e sete minutos Eu tenho aqui a presença do gerente do Hospital de Amor João Paulo Silva, eu erradamente o nomeei como João Paulo Santos Ali naquela participação no Gazeta Alerta Peço desculpas João Paulo, prazer recebê-lo aqui Você que está nos assistindo agora no Gazeta Entrevista Marca uma data, pelo menos essa você tem que marcar Se você está desempregado, pertence, é formado na área de saúde Hoje, do dia 30 de janeiro ao dia 4 de fevereiro Você deve entregar o seu currículo E o João Paulo vai dizer agora Onde e quais outros documentos são necessários Pra quem está interessado em trabalhar no Hospital de Amor Então dia 30 de janeiro ao dia 4, é isso João Paulo? 4 de fevereiro 4 de fevereiro Onde que devem ser entregues os currículos? Então, boa tarde a todos É uma imensa satisfação mais uma vez estar aqui no programa E dessa vez com a sua participação aqui Entrevistando a minha participação na entrevista A gente aqui está pra divulgar de fato a importância do processo seletivo do Hospital de Amor Essa estrutura que inaugurou no dia 20 de novembro de 2018 Logo no término do ano de 2018 Foi entregue a estrutura física e as carretas pro Estado Então nós... Quantas carretas? São duas carretas A gente está esperando até abril subir a terceira carreta Que é a carreta da educação Que essa também é uma informação inovadora A carreta da educação, ela vai percorrer os municípios também Fazendo a parte educativa em saúde pra população Desde a criança ao idoso Informando sobre alimentação saudável Sobre higiene pessoal Então na realidade ela vem com complemento E junto dela vem vários games também Isso é muito inovador As crianças vão poder ter acesso a esses games E são games educativos que vão informar sobre a saúde Agora João Paulo, só pra gente separar as coisas O Hospital de Amor, só lembrando pro telespectador É um hospital privado É isso, ligado ao grupo do Hospital de Barretos Quem coordena, quem administra é o pessoal de Barretos Então vocês instalaram essa unidade aqui em Rio Branco E vão fazer o processo seletivo agora Para as pessoas que querem trabalhar Quantas pessoas vocês planejam Tem uma dimensão de quantas pessoas vocês querem admitir? Então Ita, essa pergunta é bem pertinente Porque pra saber da dimensão é da estrutura Como você bem colocou O Hospital de Amor Que é uma unidade de prevenção A do Acre Diferente de Rondônia Que Rondônia tem a prevenção E tem o hospital que faz a parte de tratamento E faz a parte de cirurgias De atendimento ambulatorial na parte oncológica Aqui no Acre a gente vai realizar a princípio A parte de prevenção No tocante a mama e colo de útero Das mulheres que estão dentro da faixa etária Preconizada pelo Ministério da Saúde Que são no caso da mama São mulheres de 40 a 69 E no caso do Papa Nicolau Que é a parte de rastreamento de colo de útero De 24 a 59 anos Então a gente vai trabalhar com esse público Ah João Paulo, então as mulheres que estão fora dessa faixa etária Não podem acessar a estrutura? Podem sim, mas com indicação médica Elas não podem chegar diretamente na unidade E solicitar um atendimento Pra esse perfil de atendimento Quais vão ser os profissionais necessários? Então nós vamos ter o especialista ginecologista Especialista mastologista E radiologista Que é o que vai, no caso, trabalhar a parte de laudos De imagem, laudar Pra gente poder ter de fato diagnósticos Pra poder caminhar com o tratamento Dentro da estrutura dessa mulher Bom, então vai ser médicos Médicos Enfermeiros Técnicos em enfermagem Técnicos em radiologia Nesse primeiro momento Aí vem as várias perguntas Vai ter psicólogo? Vai ter farmacêutico? Vai ter assistente social? Vai ter Só que em um outro momento A gente precisa de fato abrir a unidade Colocar essa unidade pra funcionar E como eu falei pra você no bastidor Todos esses trabalhadores Esses técnicos Vão passar por capacitações em serviço Na cidade de Barreto, São Paulo Então todo mundo que for admitido Vai passar por uma capacitação Que vai levar aí no mínimo 90 dias Então passa 30 dias em São Paulo Vem pra Rio Branco Trabalha um pouco na estrutura Retoma Então a gente vai estar trocando Entre equipes A ida e vinda Pra Barretos Entre Barretos e São Paulo Até de fato Toda a nossa estrutura Tá capacitada e alinhada Com os protocolos Que regem o serviço João Paulo Já tem alguma pergunta aqui A pessoa não se identificou Mas já agradeço a participação Boa tarde Me chama Ah, perdão Eu que não li direito Me chamo Samara Gostaria de saber Se vão ter vagas Pra área de técnico De laboratório Pergunta da Samara Samara respondendo a sua pergunta Nós temos uma sala de coleta Na unidade Mas toda a parte De leitura de laboratório Na parte de leitura de exames Vai ser feito Quem vai fazer a leitura A princípio É o hospital de Porto Velho Que é uma unidade da rede Então assim A intenção é que daqui a um tempo A gente possa ter a parte De laboratório instalado Na capital Rio Branco Mas até então Quem vai fazer toda a parte De leitura Vai ser Porto Velho O que vale a pena Destacar aqui É que a parte de PCCU Por exemplo Aqui no estado Hoje O PCCU é um exame É um exame Quando há a coleta Do PCCU Que é feita a coleta No colo terino O meio Que ele é armazenado Aqui ainda é O meio O fixador Tem um fixador Aí passa na lâmina Barretos Chegam com inovação O nosso meio Vai ser o meio líquido Que ele pode ser Arquivado dentro de um recipiente Pode ficar durante muito tempo Muitos anos Guardados Então a mulher Não precisa de fato Repetir O exame A coleta Então a coleta Digamos que houve Uma perca de lâmina Quando há perca de lâmina Dentro da unidade básica de saúde A mulher tem que vir e repetir Quando a coleta É por meio líquido Não Ele fica de fato Arquivado Guardado dentro do recipiente Que é por meio líquido Daí os especialistas da área Entendem melhor o que eu estou falando E essa é a forma inovadora Que chega no Estado Que hoje nós só temos Nas unidades privadas Aqui no Estado João Paulo Então só repetindo Para que as pessoas Não tenham dúvida Nesse primeiro momento As pessoas que tem que levar O currículo Do dia 30 de janeiro Ao dia 4 É lá no Hospital de Amor mesmo? Elas vão encaminhar Em um e-mail institucional Que nós disponibilizamos Qual é o e-mail? É o Riobranco.hcbarretos.com.br Eu peço para que você repita Com bastante calma Inclusive se o Lala Por gentileza Puder colocar isso Aí na nossa telinha Você pode repetir por favor O e-mail para onde as pessoas Tem que enviar O currículo Do dia 30 de janeiro Até o dia 4 de fevereiro Se quiser trabalhar No Hospital de Amor Isso Esse currículo Só um momento Esses currículos Só destacando Porque assim pode Todo mundo querer mandar Eu sou bioquímico Eu sou assistente social No primeiro momento Interessante destacar Que é para Enfermeiro Técnico de enfermagem Técnico de radiologia E apoio administrativo Que são os auxiliares administrativos Você pode repetir novamente por favor Enfermeiros Técnico de enfermagem Técnico de radiologia E o assistente administrativo Essas são as categorias Que a princípio Nós vamos estar fazendo As avaliações Que vão se dar Em três fases O e-mail é Currículo.riobranco Arroba HC Barretos .com.br Já está ali na tela Aquilo ali mesmo Currículo Currículo.riobranco Arroba HC Barretos .com.br Lala Eu pediria a você Laércio Se você puder deixar Esse currículo Até o final da entrevista Eu agradeço Na medida do possível Também não sei como é que ocorre Outra pergunta aqui Gostaria de saber Se vai ter vagas Para a parte administrativa Atendente Isso Essa que a gente acabou de responder Os atendentes entram nessa parte De auxiliar administrativo Também Ok Bom O que que João Paulo Esse trabalho do hospital De amor Qual é o impacto dele Para a rede de atendimento básico Na área de saúde Está hoje Infelizmente Quando você olha Para a categoria Dos níveis de câncer Que mais matam A nossa população Que mais acometem A nossa população Está entre os primeiros Mama e colo Infelizmente E aqui no norte do país O câncer de colo De útero Ele é um dos primeiros Ele está entre os três primeiros No norte do país Por que? Primeiro Nós temos uma rede De assistência Ao cuidado mesmo No norte do país Ainda muito Em processo De Eu diria que De evolução A saúde pública Ela não se evolui Da noite para o dia Nós temos aqui Municípios de difícil acesso Nós temos aqui Uma rede de assistência Ainda muito Falha nos seus pontos De atendimento Por que? Porque você olha A saúde pública No Brasil como um todo Você vê O nível de dificuldade Que a gente tem De atendimento Então o Barreto chega Especificamente Com esse foco De atendimento Para a parte De rastreamento De colo E de mama O que isso significa De impacto Para a atenção primária Eu sempre disse E sempre defendo O bom gestor da saúde Ele tem que olhar E defender a atenção primária A atenção primária É a porta de entrada De nós usuários O posto de saúde Lá no bairro O posto de saúde Tem que ser potencializado Nós temos que ter Uma visão Que a potencialidade Da saúde pública Não está nas UPAs Ou no hospital de urgência Emergência A potencialidade Da saúde pública Está nas unidades Básicas de saúde Que é onde é tratado A garganta inflamada Que é onde é tratado A febre Que é onde é tratado Uma doença de pele E que pode ser evitada Pode ser evitada Uma agudização Para poder entrar No hospital de urgência Emergência O grande exemplo Que eu dou É a própria Hipertensão arterial Se eu tratar A hipertensão arterial No posto de saúde Com o captoprio O losartano As várias medicações Que tem Para esse segmento Aí eu fazer O acompanhamento médico Aquilo vai evitar O infarto Ou vai me evitar Ter um acidente Vascular cerebral Isquêmico Hemorrágico E eu dar entrada No hospital de urgência Emergência Eu tenho um custo Um dia de mais de 3 mil reais Numa UTI Que é o que custa A cada 24 horas Um paciente Numa UTI Então Esse trabalho Da prevenção É justamente Para prevenir Do hospital de amor Para prevenir A instalação Se na mamografia Se na mamografia A parte A parte A parte de assente Cirúrgica Na unidade fixa João Paulo Você estava falando A respeito Da intenção Da diretoria De Barretos De estabelecer Na cidade de Cruzeiro do Sul Uma ampliação Dos serviços Como é que isso vai funcionar Só essa pergunta Porque tem dúvidas Muito práticas Aqui das pessoas Que estão nos assistindo Mas você poderia Trazer essa novidade Porque até agora Isso não foi informado A intenção Da direção Do hospital de Barretos De ampliar Para Cruzeiro do Sul Uma unidade Do hospital de amor É isso Qual é a perspectiva Qual é a data Que isso pode acontecer A primeira Eu tive durante Praticamente Todo mês de dezembro Em Barretos Fiquei numa imersão Mesmo Em gestão Lá Conhecendo toda a estrutura Estudando os protocolos Que são milhares De protocolos Estudando os protocolos Básicos Mesmo para mim Poder entender Que estrutura Magnífica é essa E é o primeiro lugar Hoje Barretos Tem 27 unidades Espalhadas no Brasil inteiro Unidade de prevenção O hospital mesmo Tem o hospital Na cidade de Barretos Temos aqui em Porto Velho E na cidade de Jarl Interior de São Paulo Qual é a intenção Em nenhum outro lugar Do Brasil Tem uma filial Da filial O que é que isso significaria Nós somos uma filial De Barretos Aqui em Rio Branco Na capital A nossa intenção É basear uma carreta Em Cruzeiro do Sul E abrir Uma unidade pequena Para poder ter a parte De suporte administrativo Para poder tratar Diretamente com a capital Rio Branco Então ser baseado lá E fazer a parte De rastreamento De mama e de cola Naquela região do Juruá Que é uma região Que necessita Que é uma região Que é carente Que é uma região Que a população Merece ter esse cuidado E aí é que eu aproveito O momento Essa oportunidade Para dizer que Barretos Está de portas abertas Porque assim Tem uma participação Do governo do estado Acre De que forma? O governo do estado Acre Quando aceitou A instalação Da unidade Barretos Aqui foi por meio De uma discussão Jurídica Que tinha De umas verbas De precatório Da década de 90 Então o antigo Governador Tião Viana Juntamente com o Doutor Marcos Coutrin Que é o juiz federal Que teve essa ideia O grande Doutor Marcos Coutrin Que foi o idealizador Da instalação de Barretos Aqui no estado do Acre Fez essa conversa Chamou o Henrique Prata Que é o diretor Presidente do hospital E aí o estado Aceitou E o dinheiro Dos precatórios Que tinha na década de 90 Foi transferido Foi revertido Para essa obra Magnífica Que é o hospital de amor A pena que foi No final de um governo E aí A intenção é Nós sentarmos agora Com o novo governador Com a nova equipe De gestão da secretaria De saúde Para discutirmos A parte de convênio Que tem uma parcela De convênio Como estado Porque nós vamos estar Atendendo a população Do estado do Acre Tem que convenhar Vai atender via suiz também Tudo via suiz Interessante é destacar Que todo e qualquer Atendimento Feito dentro do hospital De amor É 100% gratuito Ou seja É 100% suiz Se em algum momento Houver algum comentário Na cidade Esse comentário Não é verídico Nada vai ser cobrado Dentro da estrutura Barretos Porque a nossa Obrigatoriedade É atender a população Do estado do Acre De forma gratuita João Paulo Tem muitas perguntas A respeito Tem uma pergunta aqui Por exemplo Falando Olha Eu me formei recentemente Em enfermagem Portanto Não tenho experiência Você poderia explicar Para essas pessoas Que se interessaram Como é que vai ser O processo seletivo Primeiro tem que mandar O currículo Para aquele e-mail Ali Do dia 30 Ao dia 4 de fevereiro Você manda o e-mail E aí A partir disso O que vai acontecer Com o candidato Então Eu orientaria Porque existe muito E fazer a prova Claro que não é todo mundo Que encaminhar o currículo Que vai fazer a prova Porque vai ter uma avaliação Nos currículos Mas todos os currículos Que forem encaminhados Vão ficar no nosso banco De dados De recursos humanos Que a gente chama Então assim Os profissionais Que não passarem No primeiro momento Forem chamados Eles não fiquem desestimulados Porque assim A intenção é que A cada passo Que o hospital for dando No avanço assistencial E no cuidado A gente vai aumentando E ampliando a equipe Ok João Paulo Tem uma Aqui você Você não falou A respeito especificamente Dessa categoria Mas técnica Em segurança de trabalho Essa pessoa Esse profissional No futuro Tem possibilidade De vir a ser selecionado É porque é uma própria exigência O técnico de segurança Do trabalho hoje Ele tem uma legislação própria E aí envolve até Legislação da própria Vigilância de saúde Que tem algumas Conduções técnicas Que é feita Exclusivamente pelo técnico Segurança do trabalho Iremos ter sim Não sei ainda Definir aqui Ou explicar Se vai ser Contratualizado via empresa Ou se vai ser Contrato direto Se vai ser terceirizado Ou não Entendendo que Alguns serviços do hospital Vão ser terceirizados Certo Existe essa grande pergunta Mas quanto ao técnico Segurança do trabalho Ele entra-se na estrutura Da unidade Bom, eu queria também Deixar mais tranquila A comunidade Sobretudo do interior Todas essas datas Essa ida das carretas Para o interior Certamente A direção do hospital Vai acionar A rádio difusora criana Que é a rádio pública Que vai fazer contato Com vocês E vai detalhando aí Como é que vai ser O agendamento Esse calendário Para que as pessoas Possam ter acesso A esse serviço Então, Ita Interessante Essa sua fala Porque Toda a ida Ao interior Qual é o protocolo A seguir 15 dias antes Faz a primeira visita No município Escolhido E é sentado A gente vai sentar Com a equipe Da atenção básica Do município Então a gente vai acionar O prefeito Do município A gente vai acionar O secretário de saúde Ou a secretária de saúde Do município E toda a equipe Da atenção básica Para discutir Qual vai ser a estratégia Traçada Dentro do município Para que de fato Toda a população Tenha acesso A nossa intenção É assistir toda a comunidade Assistir todas as mulheres Do estado E aí eu queria aqui Também aproveitar E não é a audácia Da minha parte Mas já dar uma boa notícia Também uma outra Boa notícia Para a população Com gentileza Mas eu faça rápido Que o nosso tempo já era Que o estado do Acre Merece e precisa Se tudo correr bem Quem sabe Em menos de um ano Ou até em um ano A gente consiga trazer Para o estado do Acre A prevenção Referente ao câncer de pele Eu conheci também Lá em São Paulo Intermediei Pedi Até chegar a chorar Para o diretor clínico Do hospital Falando Que o meu estado Merece e precisa ter Porque a minha população É uma população Que tem um coração Riquíssimo E merece ter todo cuidado João Paulo Só para terminar mesmo Tem algum telefone Que as pessoas possam ligar E tirar mais alguma dúvida Do que você já explicou A gente não está Com o telefone institucional Ainda instalado Então eu peço Que qualquer dúvida Também possa acionar O e-mail Aquele e-mail também Além de encaminhar o currículo Se tiver uma dúvida Pode encaminhar via e-mail Que a gente está respondendo também Tá bom? Ok Eu queria agradecer A sua participação Aqui no Gazeta Entrevista Tá bom? Eu que agradeço E estou à disposição Sempre para poder esclarecer As dúvidas da comunidade Gazeta Entrevista Volta logo mais Todos os conhecemos Música 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 Legenda Adriana Zanotto